E no vídeo de hoje, a gente vai analisar uma imagem e tentar reproduzir essa imagem o mais próximo possível do real. Ou seja, nós vamos analisar as luzes e vamos tentar replicá-las da nossa forma. De quem é a foto? Do meu amigo Ronaldo Nenê, do canal 35mm. Então, para isso, tem chapeuzinho hoje, hein? Então, galera, roda a vinheta que é nova e a gente se fala. Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Beto Gonçalvo aqui. Se é a sua primeira vez no canal, já aproveita, já se inscreve no canal, já deixa aquele like, porque o vídeo hoje vai ser muito bom. Se você já veio de vídeos anteriores e está inscrito, é sempre uma honra ter você por aqui, meu amigo. Então, galera, como eu disse na introdução, no vídeo de hoje, a gente vai analisar uma foto, a foto do Ronaldo Nenê, do canal 35mm. E vamos olhar a luz que ele utilizou e tentar replicar. A gente sabe que o Ronaldo tem diversos flashes, tem diversos equipamentos. Então, eu olhando o Instagram dele e vendo... Estou assim, estou copiando o vídeo dele sim, porque a gente combinou que eu ia fazer isso. E vendo os vídeos dele, eu pensei, eu vou analisar... Eu pensei, eu vou analisar, lembrando que aqui temos escola, ou seja, tem sinal. Mas então, lembrando, eu vou analisar, eu peguei o Instagram dele, dei uma olhada do Instagram dele, dei uma olhada nas fotos e falei, cara, será que tem alguma foto aqui com o meu equipamento? Lembrando, eu tenho dois flashes, eu tenho o softbox 60x60, tenho sombrinhas, tanto difusora quanto refletora. E pensando nisso, eu falei, será que tem alguma foto que eu consiga replicar do Ronaldo? Será que tem alguma foto que eu consiga analisar a luz dele e tentar recriar na minha garagem? Lembrando, o Ronaldo também faz fotos na garagem dele. E as proporções da garagem do Ronaldo e da minha garagem são totalmente diferentes. Eu já conheci pessoalmente a garagem do Ronaldo e ela é um pouco mais larga do que a minha. Ou seja, ele tem um pouco mais de profundidade nas laterais para pensar nas fotos, para estruturar a luz. Mas não custa e a gente pode sim fazer isso, galera. A gente pode sim tentar replicar uma foto com a iluminação que nós temos, se a gente quiser e se a gente estudar muito. Como vocês estão vendo, galera, essa foto aqui, ela basicamente tem o que? Ela tem dois focos de luz. Ela tem uma luz da direita e ela tem uma luz da esquerda. Nós podemos ver que as duas luzes são grandes e elas são suaves. Ou seja, são luzes com algum softbox ou alguma coisa do tipo, para deixar a luz, ela não é uma luz direta, ela não é uma luz dura, né? Ela é uma luz suave, ela é aquela luz que a gente costuma chamar de luz cremosa. E as sombras mais marcadas são onde exatamente os flashes não batem. Ou seja, onde os flashes de luz e a iluminação não chegam. Analisando essa foto, o que eu imagino? A gente tem, o Ronaldo tem um softbox, não sei o tamanho do softbox, 60x60, 40x40, enfim, não sei, na direita. E ele tem, deve ter, ele deve ter um softbox na esquerda. Acho, posso estar enganado, mas eu acho que é. Eu não tenho dois softbox, então o que eu usei? Eu usei o meu softbox 60x60, na direita, e vou usar uma sombrinha refletora na esquerda, para dar essa luz da esquerda. O que vai mudar de uma garagem para outra também, é o posicionamento das luzes. Como eu disse, a garagem do Ronaldo é um pouco mais aberta, então ele consegue jogar as luzes mais em paralelo com o corpo do modelo, que eu acho que quase acontece nessa foto aí que vocês estão vendo. É quase um paralelo no ombro da modelo. Mas a gente consegue sim recriar aqui na minha garagem, e eu vou mostrar para vocês agora. Acompanhe. É isso galera, eu não mostrei para vocês o que eu fiz aqui de estudo de luz, porque ia demorar, e eu falei, ah não, eles não, eles pegam a parte pronta que é o que importa para eles. Então, basicamente foi exatamente o que eu tinha estruturado, e o que eu tinha pensado. Eu fiz um softbox com o Yungnu 600, e eu assombrei a difusora com o meu Canon 430, aqui desse lado esquerdo, do lado esquerdo, direito da foto. A potência dos flashes, para vocês que gostam disso, o Yungnu, ele está em 1 barra 4, mais 0.7. O 430, ele está em 1 barra 4. Se vocês repararem, eu acho que as duas forças são exatamente iguais. Porém, no espaço que eu tenho, não daria certo. As duas potências seriam iguais. E aí, estourar muito a foto. Então, eu resolvi fazer dessa forma. Eu resolvi deixar exatamente dessa forma, com 1 barra 4.07, 1 barra 4, o 430. Vou usar a Canon RP. Estou muito feliz com ela. Estou muito feliz com essa câmera. O Exif dela. Lembrando, como eu estou na minha garagem, e a minha garagem é vazada, eu tenho muita invasão de luz aqui. Então, eu tive que usar 1 barra 200 de velocidade, para que eu não tenha luz externa. Para que eu tenha o mínimo possível de luz externa na minha cena. O ISO está em 100. E a abertura está em 9. Eu optei em 9, para ter muita profundidade de campo, porque, afinal de contas, sou eu que vai estar lá. Vocês vão me perguntar, na questão de sombras, como que essa sombra vai entrar em mim. Vai ser totalmente diferente da foto do Ronaldo. Porque na foto do Ronaldo é uma mulher. Aqui eu não tenho ninguém, nesse momento, para convidar. Mesmo porque a gente está em pandemia, então não seria certo convidar ninguém aqui para fazer esse teste. Então, as proporções de entrada de luz serão diferentes, mas o importante é que a gente tenha uma luz parecida. A gente não tenha uma luz igual. A gente tenha uma luz parecida com a do Ronaldo. E o mais próximo possível da luz do Ronaldo. Não era para ser exatamente igual. Era para ser parecido. Pelo menos no meu conceito, foi para ser parecido. E é isso. Eu vou mostrar aqui. Eu vou fotografar aqui. Vou deixar vocês aí olhando e eu fotografar. Lembrando, eu fiz o foco no manual. O foco está no manual. O meu chinelo ali é onde eu tenho que ficar. Eu deixei ali como marca. Porque, basicamente, a foto vai pegar corpo. Depois eu vou dar um corte na foto para que ela pegue o meu corpo. E vocês vão ver a foto editada. Ah, galera. A lente que o Ronaldo deve ter usado nessa foto é uma 85mm. Eu poderia pegar a minha 75-300 ou eu resolvo. Ou fazer com a 50mm, que geralmente são as lentes que a gente, retratista, gosta de usar. Eu optei aqui por usar 50mm ou 0.8. Então, é isso. Eu acho que o Ronaldo usou a 85mm. Eu vou usar 50mm. Eu vou usar 50mm ou 0.8. Como vocês viram, a gente conseguiu reproduzir a foto do Ronaldo aqui na minha garagem. Ou seja, se nós analisarmos e nós estudarmos a luz, galera, a gente consegue sim replicar as fotos. A gente consegue sim enxergar a fotos semelhantes, parecidas, próximas. Sem necessariamente ter que necessitar do mesmo equipamento da pessoa. Sem ter que depender da exata equipamento da pessoa. Lógico, as fotos não são iguais, como eu expliquei. É proporção de corpo, são equipamentos distintos, são posicionamentos distintos, o ambiente é diferente, mas a gente consegue chegar próximo a essas fotos. A gente consegue chegar próximo a isso que a gente gostou. lembrando, se você não viu, essa semana a gente teve conversas do Betão com o Andrei do canal Back to Basics, então já aproveita, dá uma conferida lá. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita, vai, se inscreve aí no canal, ajuda o canal a crescer. Se você é inscrito, já deixa o joinha, compartilha o vídeo se você gostou, vamos fazer esse canal chegar a mil inscritos até o final do ano, porque vai ser muito bacana e eu dependo de vocês para isso, galera. Por favor, me ajuda nesse caso. Lembrando, se você gosta do conteúdo do canal e quer ajudar o canal de alguma forma, ou pode ajudar o canal, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo e uma chave Pix para vocês usarem e mandarem aí uma ajuda financeira para o canal, porque o canal, como eu sempre venho dizendo, o canal ainda não é monetizado pela política do YouTube de monetização de canais, mas se vocês quiserem ajudar ou puderem ajudar, eu fico super agradecido com isso. E um parênteses, vocês viram que o canal teve vinheta nova, eu quero muitíssimo agradecer o inscrito e amigo, que eu posso chamar assim de amigo, o Emanuel, que também tem um canal de fotografia aqui no YouTube, o Xablar, eu vou deixar o link do canal dele aqui, que super fez de bom grado essa vinheta para o canal, deu de presente para a gente, então eu só posso agradecer, agradecer demais, vocês são excepcionais comigo e eu estou muito, muito, muito feliz de trazer conteúdo para vocês toda a semana. Lembrando, me segue nas redes sociais, a gente vai conversando, a gente vai se vendo, se gostou do vídeo, já comenta, fala, puta Betão, quero mais vídeo desse aqui, um grande abraço, um grande beijo, valeu! Música Legenda Adriana Zanotto